Olha, existe uma técnica criada nos anos 1980, utilizada para reduzir sintomas de ansiedade, manifestações depressivas e até para melhorar de forma geral a saúde mental do paciente. Trata-se da terapia com EMDR, que pode ser indicada assim para crianças e adolescentes e também adultos. Quem vai explicar melhor para a gente é a psicóloga Bettina Nasser. Bettina, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Confesso, Bettina, que eu nunca tinha ouvido falar nessa EMDR. Isso. O que é isso? Essa é uma consiglia internacional, né? Ela é utilizada, começou a ser utilizada nos Estados Unidos, significa desensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares. Então, houve uma médica, doutora Francine Shapiro, na década de 80, ela começou a investigar o processamento adaptativo da informação, como que acontece neuroquimicamente o trauma emocional no cérebro. Então, ela identificou que durante a parte do sono mais profundo, que é o sono REM, a gente faz um movimento do olho bilateralmente, onde ocorre o processamento das informações do dia. Então, quando a gente dorme nesse sono profundo, o movimento bilateral do olho faz com que todas as informações do dia sejam carregadas na nossa rede de memórias. Quando um trauma acontece, quando alguma coisa de carga emocional negativa acontece durante o dia, aquelas informações que deveriam ser armazenadas de forma natural, elas têm muito peso, muita carga emocional ruim. Então, o cérebro não consegue adaptar e fica causando como se fosse um nozinho cerebral, né? Então, ela fica a nível neuronal mesmo ali, esse nozinho, gerando sintomas emocionais, tanto para criança, adolescente, enfim. Então, quando chega um paciente na terapia, depressão, com sintomas emocionais diversos, ansiedades, enfim, a gente vai investigar fazendo um mapeamento aonde estão localizados esses nozinhos cerebrais, onde essa pessoa teve um trauma aí na infância, enfim, né? E que possa estar somatizando para ela ter aqueles sintomas. Olha, que legal! E como é que você identifica isso? Para indicar essa terapia. Ah, não, você vai passar pelo EMDR, ela tem que estar na clínica, ela vai dormir? Como é que vai funcionar esse exame para identificar esses nozinhos? Certo. A gente utiliza essa terapia dentro de uma análise de psicoterapia natural. Então, a gente vai fazer aí uma anamnese na primeira sessão, onde a gente vai mapear a história da pessoa. Então, assim, ah, com 5, 6 anos sofreu um abuso sexual. Opa, né? Não passou naturalmente por ali. Houve um rompimento, uma coisa muito pesada ali que ela gravou. E se a pessoa não lembra? Porque às vezes, muito cedo ou acontece da pessoa deletar aquilo, mas inconscientemente, óbvio que vai afetar. Tem como identificar também? Também tem, porque através do sintoma atual, a gente consegue mais ou menos entender que tem coisa muito pesada para trás. Certo. Então, assim, uma tentativa de suicídio, onde a pessoa não tem nada aparente na vida dela que possa ter causado essa tentativa, mas ela tem uma tristeza profunda e tal, ela não entende por quê. A gente vai investigar a história dela e vai tentar trabalhar essas questões de uma forma de estabilizar aquilo que ela está sentindo para poder ir atrás do conteúdo, né? Entendi. E aí você trouxe esse equipamento aqui. O que é e o que ele faz? Certo. Durante a terapia, né, a gente utiliza em estado de vigília, durante a conversa. Exatamente. Ela faz com que haja uma ligação entre os dois hemisférios cerebrais. Então, quando a gente coloca a pessoa sentada de frente, fazendo esse movimento que o olho já faz durante o sono, e a gente foca... Tem que ficar seguindo ali. Ficar seguindo. E ela vai estar focada naquele, vamos dizer assim, numa etapa da vida dela, onde eu identifiquei que pode existir alguma coisa. Então, foca nos cinco anos. Pensa aqui e ali. A gente tem um protocolo de oito fases, onde a gente vai adaptar e a pessoa vai olhar. Esse movimento do olho vai permitir com que toda aquela carga negativa associada a um evento traumático vire para uma carga positiva. Ela consiga tirar, dessensibilizar aquele trauma. E vai ocasionar no quê? Na cura emocional. Então, aquele sintoma já descarrega. Descarrega. Bettina, adorei. Não conhecia. Fiquei surpresa. Obrigada por vir contar aqui pra gente, pessoal do Vermais. Obrigada, querida. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.